Essa divergência entre o Charles Gracie e o Marinho do Mar. O Marinho do Mar era cunhado do Flávio Molina. E o Marinho do Mar treinava taekwondo na antiga Academia Naja. E anteriormente ainda não tinha o boxe serandês na Academia Naja, só tinha o taekwondo. E o Marinho, por causa de, acho que foi uma divergência em Terezópolis, negócio de namorada, de mulher, acho que o Charles Gracie mexeu com a mulher que estava com o Marinho. A porrada comeu lá em Terezópolis. E o Charles não se dando bem, foi fazer uma fofoca com o Hollis Gracie, que tinha sido juntado pelo Marinho. E aí surgiu essa divergência entre os dois. Posteriormente foi mais pra frente, foi anos à frente, um pouquinho mais à frente. Não, aí surgiu essa divergência na Academia Naja, que ainda era taekwondo. Fizeram uma covardia com o Flávio lá na academia. O Marinho não estava presente, tinha o Flávio mais dois ou três faixas pretas só. E um monte de criança. Chegou lá o pessoal do Grês, com maior galera de graduado em faixa preta, fecharam a porta, deram o cascudo nas crianças, botaram pra fora. Houve uma confusão. O que acontece? Um pouquinho aí, acontecendo essa situação. Eu não era frequente, eu ainda era academia, não era atleta ainda, porque eu não treinava taekwondo, eu treinava capoeira na época. Eu nem frequentava a Academia Naja na época. Há um pouco mais pra frente que eu fui conhecer o Flávio Molina e fui a passar a frequentar a Academia do Molina. Foi uns dois anos à frente, uns dois anos depois. Já foi em 1984. E esse problema com o Charlie Grace e o filho do Robson, com o Charlie Grace e o Marinho do Mar, foi em 1981 e 1982. E aí surgiu esse vale tudo de 1984. Eu comecei a treinar no comecinho de 83, no finalzinho de 82, e o vale tudo foi em 1984, isso aí. Entendeu? E foi entre o boxe-salandês e o jiu-jitsu. Não tinha ninguém da luta livre ainda. O único cara que praticava luta livre era o Marquinho Ruas, que posteriormente depois me levou pra luta livre. Realmente, na época, eu não tinha nem noção do que era vale tudo. Eu era um estreante no mundo das artes marciais, no Muay Thai, na época. E fui convidado a participar porque tinha o Renan Pitegui, que era no meu peso. Não era o cara, eu realmente não era o cara que ia me confrontar com o Renan. Era um cara do Kung Fu. Eu tive que fazer três lutas com lutadores de outras modalidades dentro da academia. Tive que fazer três lutas dentro da academia com lutadores de outras modalidades pra poder ser escolhido pelo Flávio, pra poder lutar esse vale tudo. O problema era o pessoal do Flávio, na época da família do Flávio, com o pessoal do jiu-jitsu. E nós fomos, não sucedemos, né? O Flávio perdeu, o Ruas empatou e eu ganhei. Então, o que acontece? Foi uma vitória muito grande pro boxe-landês. Pro Muay Thai hoje, atual Muay Thai, né? Boxe-landês e Muay Thai. Que hoje, toda a proporcionalidade que o Muay Thai tem no mundo, no Brasil principalmente, foi pela minha vitória em cima da família gresa. Até então, nenhuma luta em pé tinha ganho da família gresa. Nenhum lutador que lutasse em pé tinha ganho da família gresa. E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. Aí foi que começou a geração do Muay Thai no Brasil. E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. Obrigado.